Estão viajando na Thaís já, acho que a gente passei... Ó meu, virar tema, virar manchete, calvície, parece o Vegeta meu, já viu Dragon Ball? Maldito cacaroto, verme maldito! Bata com as entradas do Steve Wonder, só atrás, Derico, Derico! Alô, Derico? Mas eu sabia que o Derico tava no BBB? Ô meu, olhando ela pessoalmente, não dava pra ver que dava 70 conto de Uber da sobrancelha até o cabelo. O Balma parece o Buzz Lightyear, o capacete. Os caras não param, véi, os caras não param de viajar na menina. Eles não param, é o dia todo só a testa dela, só o Vegeta. Eu vou botar uma imagem do Vegeta pra quem não lembra aqui, no próximo estádio. Nunca pensei que ia virar motivo de fofoca em página de fofoca, meu Deus do céu. Fofoquei! Cara, eles postaram um negócio, eles fizeram aquele postei e saí correndo, postaram um negócio agora que deu 6 mil comentários, já tá em 6 mil comentários em minutinhos. Nunca nada que eles postam dá 6 mil comentários, porque eles postaram dizendo que eu acusei a Rede Globo de manipulação, porque todas as pessoas que eu encontro na rua dizem que votaram pra eu ficar. Gente, é piada, eu fui irônico, eu quis dizer que as pessoas tão me mentindo, umas por pena, tipo assim, fica bem, eu votei pra tu ficar. E outras porque acham que precisa mentir pra ganhar uma foto, não preciso, tô aqui, a foto vai acontecer. Meu Deus, cara, vocês querem perseguir, não sabem nem perseguir direito? Vocês entenderam a piada, vocês tão se fazendo de louco, tomaram o cu de vocês, fofoquei! Outra também que tá se passando é a Gossip do Dia, Gossip do Dia, tomaram o cu também Gossip do Dia. Quatro postagens já minhas hoje, ah, não tem mais o que fazer, não tem, vai falar da Pugliese que se separou lá, porque o marido comeu gordura e ela quis separar dele a tudo. Agora não pode falar de uma testa e outra, não fui eu que falei, tava na TV, os caras fazendo matéria a manhã inteira, só das entradas que eu tenho também, eu tô entrando pro time, só que o cabelo dela começa pra cá, ó, berico, só atrás. Agora não pode fazer minha piada, não pode brincar com açúcar, sei lá o que ele comeu. Ah, me larguem de mão, me deixem viver, que isso? Agora sabe o que eu falei, eu brinquei com a situação da testa da Thaís, agora quer me xingar. O Brasil inteiro tava falando, o Brasil inteiro falou da minha dança da planta, das minhas meias, dos meus pés, de tudo, não posso viver, o que eu fizer, vocês vão falar, tomaram o cu de vocês, cara. Eu acho que essa galera aí nunca assistiu um show de stand-up, não é possível, cara. Se qualquer outro comediante desses aí tiver sentado no meu lugar, tinha nem o que ia estar pior do que eu. Cara, a Thaís mesmo brincava com isso lá dentro, inclusive eu brinquei na frente dela, uma galera... Você tem que falar da Carol, do paredão da eliminação, fazer campanha pra ela sair com 100%, eu já saí, já tô fora, só tô tentando viver minha vida, cara. Que isso? Porra, vamos falar do cara, do trouxa lá que pagou um milhão pro Rodinei jogar e ser expulso. A galera tá fazendo isso uma notícia, uma notícia, uma manhã inteira falando da testa da menina, cara. Coisa que ela brincou com a gente, que ela tinha franja por causa disso, ela mostrou no primeiro dia, cara. Vocês tem que aprender a parar de perseguir as pessoas na internet, principalmente de ficar distorcendo as coisas. Às vezes eu penso, graças a Deus, cara, graças a Deus eu sou um negrão raiz, já tinha passado muita coisa difícil na vida, que eu consigo virar a página e buscar força, nem sei de onde pra continuar trabalhando. Tem gente que não é aguentável, tô preocupado com a Carol, cara, porque esse linchamento aí é praticamente empurrar a pessoa de uma janela. Graças a Deus eu já tava acostumado, porque é foda, viu? Depois é as páginas que querem falar de setembro amarelo depois.